Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu mostro pra vocês como eu utilizo máscara de cílios transparente. Mas, antes de começar o vídeo, deixe o seu like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho abaixo do vídeo onde diz inscrever-se. Ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades do Vaidade Orgânica e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e façam com que a família do Vaidade Orgânica seja cada vez mais representativa aqui no YouTube, certo? Bom, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo mostrando como eu utilizo uma máscara de cílios transparente. Sim, a máscara de cílios transparente chegou no mercado mais ou menos na mesma altura da máscara preta. Porém, como ela não tem o mesmo efeito da máscara de cílios transparente, muitas pessoas ainda torcem o nariz pra ela, tá? Mas, ela confere sim uma naturalidade ao look que muitas pessoas procuram, tá? Hoje em dia, algumas marcas já disponibilizam uma máscara de cílios marrom, mas nem sempre isso dá certo e a máscara de cílios transparente pode ser uma ótima opção, a máscara de cílios marrom também. Bom, essa minha aqui é da Dapop, tá? Não é publi, mas é apenas uma opção que eu encontrei. Acredito que tenha mais marcas que façam uma máscara de cílios transparente, mas eu só achei essa, certo? Como eu disse pra vocês, a máscara de cílios transparente, ela confere um efeito natural ao look, que é muito bacana pra maquiagens pra dia a dia, pra maquiagens básicas, como essa que eu tô usando hoje, maquiagens mais simples e normalmente usadas pra alguns tipos de trabalho que não podem ter uma maquiagem tão pá, certo? Então, se vocês querem ver como eu uso uma máscara de cílios transparente, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, eu tô aqui com a minha máscara de cílios transparente da Dapop, tá? Foi a única que eu encontrei pra comprar, ok? E eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar a máscara de cílios em um olho só, tá? Só no meu esquerdo direito de vocês. E eu vou começar a aplicar uma camada somente, pra vocês verem a diferença entre um olho sem nada de máscara de cílios e um olho com uma camada de máscara de cílios transparente. Certo? Bom, a aplicação é a aplicação tradicional de máscara de cílios. Eu começo na raiz dos cílios e subo em zigue-zague pra ponta, tá? Pra que os cílios fiquem bem separados e encorpados. Então, não tem nada o que saber quanto a aplicação. Certo? Tchau. 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 Um olho com máscara de cílios e um olho sem. Tem uma bela de uma diferença, pelo menos eu consigo ver os meus cílios mais separadinhos, levemente encorpados, levemente alongados, olho esquerdo com, olho direito sem máscara de cílios, tá? Essa é a diferença, ó, a diferença é vista de baixo, né? Entre um olho com e um olho sem máscara de cílios. Certo? Agora eu vou esperar secar e vou aplicar uma segunda camada de máscara de cílios no olho que eu apliquei a camada antes, tá? Pra vocês verem a diferença entre um olho sem nada de máscara de cílios e um olho com duas camadas de máscara de cílios, tá? A aplicação aqui também é a tradicional, normal, pra máscara de cílios, tá? O que eu sinto quando eu tô usando essa máscara de cílios é que os meus cílios ficam levemente encorpados, tá? Porque cria-se um filme, mesmo que sem cor, cria-se um filme em volta dos cílios, então dá mais corpo aos cílios, né? E eles ficam mais separadinhos e também mais alongados, sabe? Então eu sinto uma diferença na estética do olhar, apesar de não ter aquela cor, aquele efeito de máscara de cílios, tá? Que a gente chama de eyelash mascara effect, né? O efeito de máscara de cílios. Porque não tem cor. Ó, esse é o resultado de um olho sem nada de máscara de cílios e um olho com duas camadas de máscara de cílios transparente, tá? Olho esquerdo com duas camadas, olho direito sem nenhuma camada, certo? Eu vejo um cílio mais presente do que no caso do olho sem nada, mas mesmo assim não tá gritando como se fosse uma máscara de cílios preta. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar no olho que eu não tinha aplicado nada, apenas uma única camada de máscara de cílios transparente. Pra que vocês vejam a comparação entre um olho com uma camada de máscara e um olho com duas camadas de máscara, certo? Porque a comparação entre com e sem eu já fiz. Então, agora a gente vai comparar os olhos com camadas diferentes, né? Um olho com uma camada só, o outro olho com duas camadas, certo? Eu uso bastante essa máscara de cílios no meu dia a dia, tá? Essa máscara de cílios corretivo e um batomzinho como blush e batom é o meu look de dia a dia, assim, quando eu não tô gravando. Então, eu tô adorando usar essa máscara de cílios. Por isso que eu quis trazer pra vocês. Ó a diferença. Esse olho esquerdo tem duas camadas e o olho direito tem uma única camada. Eu já vejo o olhar mais composto, mais inteiro, tá? Eu quero saber de vocês nos comentários o que vocês acharam, certo? Se vocês viram diferença ou não, certo? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse passo a passo aqui. Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado de conferir como eu utilizo a máscara de cílios. Como eu disse antes, durante o tutorial, eu não uso Curvex, mas se o seu cílio for reto ou se você quiser dar mais curvatura pro seu cílio, eu te recomendo a usar o Curvex. Mas eu não utilizo, certo? E sou bem feliz com ela, tá? Apesar de não dar o mesmo efeito da máscara de cílios preta, eu gosto bastante da máscara de cílios transparente porque ela confere um visual mais limpo, mais fresh pro look, né? E eu gosto bastante dela pro dia a dia, certo? Então, me conta aqui embaixo nos comentários se você já testou alguma máscara de cílios transparente, se você já testou a máscara de cílios marrom. Me conta nos comentários o que você prefere, certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho abaixo do vídeo onde diz inscrever-se, ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades do Vaidade Orgânica e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e façam com que a família do Vaidade Orgânica seja cada vez mais representativa aqui no YouTube, certo? Me acompanhe nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque por lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia, papei com vocês nos stories e faço conteúdos complementares pelo GTV também. As minhas redes sociais e as redes sociais do Vaidade Orgânica estão aqui embaixo no box de informações. É só abrir o box que você vai ter acesso a todos os links e também no final desse vídeo. No box de informações também tem o link pro nosso canal em inglês, então abre o box de informações e clica no link que tá do lado da descrição, link para o Vene Orgânica que você vai ser direcionado pro nosso canal em inglês. Chegando lá, não esquece de ativar o sininho de notificação e se inscrever por lá também. Assim você tem a garantia de receber 4 vídeos por semana com informação, responsabilidade e utilidade pública. Sim, nós temos 4 em conjunto. 2 aqui no Vaidade Orgânica e 2 lá no Vene Orgânica. Então não esquece de ativar o sininho de notificação e se inscrever nos dois canais pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar, certo? No box de informações também tem o link pra Bônicas Macramê, a minha lojinha de acessórios macramê lá no Instagram, que é esse arrobinha que tá aparecendo pra vocês aqui do lado. Então abre o box de informações e clica no link que tá do lado da descrição, link para a Bônicas Macramê, que você vai ser direcionado pro nosso perfil lá no Instagram. Lá na Bônicas você encontra tiaras, pulseiras, colares, artigo pra óculos, brincos, chaveiros, enfim, uma infinidade de produtos. Tudo em macramê com conforto, versatilidade, atemporalidade, personalidade e informação de moda. E o melhor, a gente atende a família inteira, temos preços super acessíveis e entrega pro Brasil inteiro. Então eu tô te esperando lá na Bônicas Macramê, que é esse arrobinha que tá aparecendo aqui pra você, novamente, pra te mostrar todas as nossas peças, certo? Bom, eu te vejo aqui no YouTube do Vaidade Orgânica no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!